E eu percebi, tipo, eu olhei por cima e o que me chamou a atenção é que tava desincrionalizado o áudio dela. Sim. Bem isso aí. Cara, como é que tu se sente sabendo que logo menos tu vai poder fazer live stream? Muito feliz, cara. Nossa, muito feliz porque é uma vontade que eu tenho de poder jogar com a risada, sabe? Eu já fazia isso, mas sem transmitir. E é muito divertido, né, cara? Porque é uma zoação só, né? É só uma zoeira, cara. Só vai ter que se acostumar com os comentários dos caras xingando. Ah, normal, normal, normal. Normalmente eu acompanho quando eu olho. É, e o ideal é acompanhar pelo Twitter, né? O pessoal vai no Twitter lá e vai ser tranquilex. É o que eu tinha comentado, velho. No YouTube o pessoal tem menos pudor pra comentar as coisas, tá ligado? Eles acabam enchendo mais o saco, sabe? Os caras que já são chatos, eles vão ser chatos sem nem pensar duas vezes, tá ligado? Sim, sim. Agora o pessoal que é legal é tranquilo, tá ligado? Só que os comentários legais do pessoal legal, eles passam batido. Daí nem dá pra ler. Aqui no Twitch dá pra ler tudo. Essa é uma das vantagens do Twitch. Mas sabe o que eu tô pensando em fazer, pessoal? Eu acho que eu vou... Eu vou continuar... Assim que o YouTube arrumar as live streams, eu acho que eu vou continuar fazendo live stream lá. Porém eu vou habilitar um sistema novo de chat. Eu vou... Eu vou... Acho que o Raid Call, né? Que eles usam. É isso? Aham, o Raid Call. Acho que eu vou fazer um Raid Call. Daí vai ser... Acho que vai ser um chat bom semelhante ao do Twitch, tá ligado? Daí vai ser bem melhor. Que lá do YouTube nem dá, cara. É... Mal dá pra acompanhar e... E também o pessoal... É muito zoeiro. Não é nem zoeiro. Isso não é ser zoeiro. Isso é ser chato mesmo. O ruim é o seguinte, né? O pessoal que é de boa, o pessoal que é gente fina lá, normalmente vai perguntar uma ou duas coisas, assim. Ou vai repetir a pergunta, assim. E o cara que quer xingar, ele xinga, 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 fala, xinga, fala, xinga, fala, xinga. Ele não para, né, cara? É muito chato. É. E pessoal, querendo ou não, os comentários negativos afetam mais quem tá fazendo livestream do que os comentários positivos. Eu sei que é injusto, sei que o cara devia prestar mais atenção nos bons comentários, mas os comentários negativos acabam chamando mais atenção, cara. É o que acontece. É, porque o que acontece, eu sei que tu quer fazer a live boa, né? Tu pensa assim, pô, será que o cara tá reclamando ou será que de repente tá ruim mesmo e o pessoal não tá recebendo de boa? Sim. Né? Daí tu acaba ficando naquela dúvida, por isso que prejudica. Pode crer. Não, o daquilo tá de boa. Eu tava até meio desanimado antes, mas eu percebi que deu pra resolver o problema, então... Ficamos de boa. Tá, agora eu vou te chamar aqui, cara. Tranquilo. Deixa eu comentar um negócio aqui que o Daniel Barreto mandou, ó. Avisa pro funk não fazer esse sistema de raid call porque eu uso o Mac e não tem suporte. Essa aí, cara, eu posso até dizer pelo funk. Quem não tiver o raid call, meu, normalmente quando tá mais de uma pessoa com o funk, alguém sempre fica cuidando do Twitter, então é de boinha. Que nem agora, né? Não tem raid call pro Mac, é isso? Ah, acho que não. Cara, deve ter alguma solução, velho. Deve ter alguma solução, velho. É, deve ter, eu vou fuçar, vou fuçar depois pra saber como resolver esse problema, hein. Tá. Sempre tem uma forma. Eu uso o raid call há dois anos, mas uma coisa eu te falo, com 3 mil pessoas, lá vai ser zoado, o pessoal vai floodar. Ah, mas isso acontece no ano normal, cara. Só que no raid call tu pode filtrar comentários, não pode? Tu pode, por exemplo, filtrar caps lock, tu pode filtrar links, tu pode filtrar certas palavras. Acho que sim, né? Mas enfim. Sim, eu acho que sim. Quem manja disso aí é o... É o Zig? Ah, é verdade, o Zig manja. Inclusive tem uma forma de ser remunerado usando o raid call. E claro, dinheiro é sempre bom, né, cara? Dá pra unir o útil, o útil ao agradável. Sim, mas quando a gente tá longe do Brasil tem que se virar, né? Sim. Peraí, peraí, deixa eu sair dessa seção aqui. O Gustavo Cipriano me falou, já encontrou algum dos seus inscritos aí em Dublin? Sim, cara. E foi muito louco, porque eu tava no mercado comprando lâmpadas. Eu tava lá agachado vendo as lâmpadas. Porque eu contei a história pra vocês, né, pessoal? Não tem lâmpada branca aqui em Dublin. Eu tive que encomendar da Inglaterra. E... Eu tava lá vendo umas lâmpadas e surgiu um cara... Cara, tu é o Funk? Cara, no mercado, velho. No mercado, cara. Coisa doida, cara. Pensa na loucura, tá ligado? É que nem... Sei lá, se o cara curte o meu trabalho assim como eu curto o trabalho do, sei lá, do Chris Move, por exemplo. É que nem eu... Sei lá, ir pra Flórida e encontrar ele num supermercado. Muito louco. Tá, deixa eu fazer uma seção aqui, que eu tô me enrolando. Como é que era mesmo? Solo Fruit Cache. Sim, isso foi o que eu fiz antes. Mas, however, nevertheless... Tá entrando aí? Isso aí fora? É sempre bom se precaver, né? É sempre bom se precaver. Precaver, precaver. Que nem aquela lá, cara. Cara, onde tu mora em Gramado? Não tem um posto aí atrás? Aqui, achei. Verdade, quase nada. Ainda não chegou o convite. Tá, eu vou te enviar agora. Vou chamar o Neo aqui e depois eu vou chamar vocês. Os que... Os que tiverem na minha frente ali. Beleza. Cara, jogar o Skate 3 sozinho não tem graça. A não ser que eu esteja fazendo os challenges em vídeo, né? Mas em livestream, cara... Sim. Tem que ter alguém junto, tá ligado? Por isso... Cara, hoje eu vi um cara descendo um tubo com uma bola de cimento gigante atrás dele, cara. Eu queria saber onde é que é isso. É que é Indiana Jones Style? Aham. Total. Cara, eu vou ter que ver depois. Tá, já tô convidando vocês aqui. São cinco slots. Vamos chamar... Mano, não. Eu vou chamar o cara que tem um nome legal, cara. Pipoca Roots. Pipoca Roots. Vamos ver. Ah, olha só. Olha aqui o que o Rafael Bento mandou aqui, ó. Ele disse que o Caps não tem como te tirar no Radical. Mas ele disse que é bom fazer que nem o Zigueira faz, que ele pega uma pessoa de confiança e o cara fica de moderador. Daí vai banindo o pessoal que zoa. Não, tipo... Usar o Caps Lock não é esse o problema, mas... É usar pra todo comentário que tu faz, tá ligado? Sim. Aí fica zoado, tá ligado? Tá. Quantos eu já chamei aqui, cara? Vamos ver... A ver se chegou aqui. Olha, no meio do... Chama eu, chama, chama, chama eu, chama eu. No meio de tudo isso, Funk joga Black Ops 2. Caraca. Tá, já chamei o último aqui. Depois eu chamo mais pessoas. Entrando? Entrando? Ah, tu tem que ir aceitar logo o convite, cara. Aceitei, aceitei, aceitei. Aviso, Funk, que até no Acre tem inscritos. Até o quê? Até o quê? No Acre tem... Até que no Acre. Sim, cara. After all, it's state. Estado. Mas é... Mas é impressionante, né? Tem inscritos de todos os estados. Oi? Eu queria saber como é que o pessoal do Acre lida com essa sensação de que o Acre não existe. Ah, cara, zoeira é zoeira, velho. Tipo, ó... Tem gente que vai levar a sério, mas quem for... Quem for o de boa, não. Ó, já travou tudo aqui, cara. Espero que seja normal. Obrigado. Obrigado aos muitos parabéns que ainda estão chegando. Parabéns. Parabéns. Ah, eu acabei de me lembrar, pessoal, que na última vez que a gente tentou fazer live de skate, travou demais. Ih, tu saiu. Eu caí. Eu ia te dizer, eu caí, dá. Ih, Laiá. É que também, né, cara? 96k de upload é Ford, só. É foda, né? Talvez tenhamos que... Puta, ainda tá... Como assim ainda tá... Não, peraí. Deixa eu dar uma reforçada, porque eu sei que também tem muito inscrito meu aqui. Esse é um dos motivos do qual eu não tô trazendo vídeo. Eu tô com 96k de upload. Aí o pessoal pensa assim, ah, mas upa o vídeo de outro lugar. O problema nem é upar o vídeo. É que se eu tô com 96k de upload, eu não consigo trazer uma gameplay decente. E eu já não jogo bem, né? Então... Pessoal, a live não está travada. É o jogo que travou, beleza? Vocês podem ver aqui. E travou pra valer mesmo, assim, ó. Eu vou esperar mais um pouco, mas talvez não volte. Talvez eu tenha que iniciar de novo o jogo. Por que que eu acho que isso é culpa minha? Cara, eu acho que isso aí é culpa tua, hein? E a minha conexão super desincronizada. Super decente. Sério, cara? Se eu entrar no modem aqui e olhar a qualidade da conexão, tá 96k de upload, cara. É bizarro. Cara, 96k de upload é muito ruim. É muito ruim. Pra ter uma ideia, o pessoal que não manja muito disso, o normal de uma conexão de 2 MB no Brasil é ter 512k de upload. Numa conexão de 2 MB. No mínimo. Eu vou ter que entrar de novo nessa merda. Eu tô com 96. Não sei nem como é que eu consigo jogar, cara. Aquele dia a gente conseguiu jogar um MW2, né? E o BO2 eu não consegui achar a sala. Cara, jogar Black Ops 2 no PC tá quase impossível hoje em dia. Porque quem tem a DLC se fode demais, tá ligado? Não acha a sala, velho. Não acha. Ah, consegue desligar, né? Não, não tem como desligar a DLC. Meu cunhado falou o seguinte, sobre o BO2 no console. Pra pegar os DLCs, colocar num pendrive. Quando quiser jogar com a DLC, bota o pendrive. Isso aí funciona. Quando não quer, deixa a sala muito mais fácil. O tipo de jogador que ele encontra é um jogador diferente. Acho que eu vou voltar a fazer isso. Quem tem a DLC costuma ser mais tryhard, tu quer dizer? Alô? Ih, acho que ele caiu. Ih, é, caiu. Caralho, pessoal. O Neo tá com uma internet muito ruim, velho. Tá tentando restaurar a chamada. Tá, enquanto isso, eu já vou fazendo lobby aqui. Beleza. Daí eu vou deixar um slot pra ele. Fazer a sessão privada ali. Chamar quatro de vocês e deixar um slot vago pra ele. Matching up with skaters. Vou ter que ligar de novo. E aí, caiu. Essa é a minha vida, esse é o meu clube. Esse é o teu clube, chamado Oi. É isso? Caco, caco. Um lixo? Um lixo? Um lixo? Um lixo. Olha, são pouquíssimas coisas que eu chamo de lixo. Mas a Oi é uma delas. Tá, vamos chamar o pessoal de novo. Esse aqui, eu lembro que eu chamei antes. Vamos ver. Vamos chamar a Bianca aqui, que tá pedindo pra chamar. Acho que é a primeira menina que vai participar aí do skate 3. Esse aqui você vai ter que ser rápida. Ela não tá dentro do skate ainda. GhostsBR. Eu vou chamar o outro cara que tinha entrado antes, cara. Cadê? Qual era o nome dele mesmo? Jacarezão. Tem esse aqui. Nossa, o cara me perguntou qual que é melhor, se é a GVT ou a Oi. Cara, com certeza a GVT. E antes que você diga, Nel, por que você não assina a GVT? É, eu não tenho. Só tem a Oi lá, pessoal. Só tem a merda da Oi lá. Só tem a Oi. Agora que eu tenho essa parceria, que eu vou fazer uma parceria com uma empresa de internet, internet local, que também vai ser uma solução pro pessoal de Gramado, de Canela, que também sofre, né? Cara, essa cidade aí, eles só querem saber dos turistas, velho. Fala pro funk chamar o bandido. Bandido famoso nas live streams. É. Cara, vai dizer Gramado, só quer saber dos turistas, velho. O pessoal que mora aí é desprezado. Não é? Alô? Acho que a Oi deu bancada de novo. Coitado do Nel, cara. Ele caiu de novo. Bom, eu tô esperando o pessoal que eu chamei entrar. Depois eu vou chamar o Nel. E lá, e lá, e lá, e lá. Até que eu não tenho uma internet tão ruim. Não, minha internet é boa. Internet eu não tenho do que reclamar aqui na Irlanda. E lá em Porto Alegre também, a minha internet é muito boa. Tá, já entrou mais people aí. Aí, vocês já podem fazer um... chamar pra um challenge, se vocês quiserem, beleza? Só chamar. Só criar um aí. Tá foda, hein, Nel? Tá foda pra você, hein? Tup, 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 tup. Vixi. A internet dele tá maravilhosa. Só que nem fudendo. Acho que a gente vai ter que ficar sem o Nel, cara. Que pena. Acho que... Bom, no mínimo, ele não vai conseguir jogar com a gente, cara. Se tá ruim pra falar no Skype, cara. Que dirá jogar junto, velho? É foda. Tá, eu tô esperando o pessoal criar um challenge. Assim que geral entrar chama. Como assim, Nel? Como assim? Tô falando da chamada, da call do Skype. E aí, cara? Como tá essa internet maravilhinda de meu Deus? Nossa, velho. Olha, eu só não tô P da vida porque o técnico da outra empresa já me ligou hoje. Então, há esperanças. É um momento bom pra ti, né, cara? Internet nova, câmera nova. só tá faltando... só tá faltando um PlayStation 4 aí no final dos novembro. Nossa, nossa, nossa. Bom... Quando é que será que vai lançar o Xbox One, cara? É 30 de novembro. Quê? É um dia depois. É um dia depois. Não, tu tá mentindo. É sério? É sério, sério. Tá lá no... Tá lá na Saraiva. Não, em todas as lojas que tão... que tão... todas as lojas que tem a pré-venda, já tá a data lá. A data de lançamento, 30 de novembro. Caraca, velho. Isso data do Brasil, né? E aí deve ser mais cedo ainda. Carai. Eu não sabia dessa, velho. E agora? Eu... E agora qual console eu compro, cara? Qual console eu compro? Eu não sei se a Microsoft confirmou isso, mas nas lojas tem essa data. Olha, cara. Agora eu fiquei na dúvida. Eu ia comprar o Play 4. Mas qual é a data aí? Aqui eu tô pensando assim, na real. Tipo... Acho que o Play 4... Acho que ele tá se saindo melhor, cara. E outra, o Watch Dogs é... É só pra Play 4, não é? Não, é pros dois sistemas. Ah, é pros dois? Achei que fosse. Pessoal, o Watch Dogs é pros dois ou só pro Play 4? Esse é o bom do Twitch, cara. Tipo, respondem na hora, assim. Ah, sim. Ah, tá. Bom, vai sair pros dois. Ah, eu tava confundido com o The Last of Us, cara. The Last of Us é que é só pra... Ah, sim. Pra coisa. Mas o The Last of Us sai pra... Playstation 4 também, não? Será? Não, não, não. Eu acho. É que assim, cara, eu acho que eu vou pegar o Play 4 por ele estar se mostrando no geral um console melhor. Não sei. Eu tava pensando, putz, mas eu gosto mais de jogar COD no Xbox, né? Tipo, com o controle do Xbox. Mas, eu pensei bem, cara. Xbox, tu não precisa, sabe, se importar tanto com gráficos pra jogar... Caralho, Xbox não. COD, COD. Sim. Tu não precisa importar tanto com gráficos. vai ter muito menos gente jogando no PS4 e no Xbox One. Então, é melhor pegar pra... É, o começo vai ser bem computado. Quer ver? Eu vou te dizer o seguinte, eu tenho aqui um link que tem os exclusivos de cada um. Xbox One. Vamos dizer assim, os mais... os mais bombadinhos, tá? Halo, Dead Rising 3, ah... Cadê aqui? Crimson's Dragon, Forza, Killer Stink, Stinked, Minecraft Xbox Edition. Quantum Break. Ainda bem, vai atualizar os gráficos do Minecraft. É. Mas, engraçado que não tem o Titanfall aqui. Titanfall, né? Engraçado, ele não tá aqui. Mas ele é, ele é exclusivo. Caralho, eu joguei o Lugero pra uma outra carro. Aí. Qual é exclusivo? O Titanfall. Exclusivo do Xbox One? Sério? Xbox One e PC. Caralho, esse jogo tá demais. Ah, tem pra PC então? Ah, então tá demais. Esse jogo tá demais. Olá, Marilene. E aí, cara? Olá. A gente tava falando aqui o que tu achando do Titanfall. Titanfall? Comprar certa. Só não sei se pra Xbox ou pra PC, mas vou comprar. Eu tava comentando, eu não sabia disso, mas vai sair Xbox One no dia 30, então? 30 de novembro? Eu não sei, eu não tô sabendo das datas. Daí eu fiquei pensando, cara, se eu pego o Playstation 4 e o Xbox One? Mas eu acho que eu vou pegar o Playstation 4 dessa vez, cara. Eu vou pegar o Playstation 4 primeiro. Eu vou acabar comprando os dois, essa que é a grande verdade. Não, eu também vou comprar os dois. Eu vou pegar o Xbox One primeiro. Eu também já conto com a compra dos dois, né? Mas eu vou pegar o primeiro Xbox. Sim. Tu é mais fanboy do Xbox, cara. Cara... Eu estou zoando. Não, não, sim, sim, não, óbvio. Mas é que... Foi como eu falei, sabe? Tipo, eu achei mais interessante os exclusivos do Xbox em relação ao Playstation 4. Pelo menos pra decidir a primeira compra, né? Pra decidir o primeiro videogame. E... E daí tem aquela coisa do costume também, né? Tipo, eu comprei o Xbox quando eu ia trocar de videogame, que ia sair do Playstation 2. Aí eu pegava o Playstation 3, pegava o Xbox, enfim, fui de Xbox. Aí criei um carinho pelo console e vou pegar o Xbox One também na sequência, né? Ó, só gostaria de falar em relação a esse assunto todo, duas coisas, tá? Não me xinguem, mas é sério. Primeira coisa, eu estou nu. Segunda coisa, eu vou colocar meu desodorante, então... Puta que pariu. E é isso aí, isso aí. Ó o papo, véi. Essa é pra você, né? Com... Com elas... Com essa aí, elas avançam. Desodorante, avanço. PS4 tem o hardware melhor. Cara, sério, esse papo de ter o hardware melhor, meu, pra mim não importa, tá ligado? Meu PC tem o hardware melhor, pronto. Não, eu sei que os... Meu argumento foi invalidado. Eu sei que os dois vão ter gráficos parecidos, cara, então... Cara, eu vou dizer uma coisa que simplesmente define a indústria de games, principalmente nos consoles. Quem manda são as desenvolvedoras, não é aquele que tem a potência maior ou menor. Simples. Não, olha só... Os caras decidem fazer o jogo dar mais hype num console, eles vão fazer e isso vai alavancar as vendas desse console. Simples assim. Olha quem se pronunciou ali nos comentários, cara. André Dublin foi o cara que eu encontrei no mercado. E aí, cara? Beleza? Olha só que legal, o cara tá vendo a live. Tipo, se tivesse acontecido de todos os desenvolvedores programar primeiro pra PlayStation 3 porque qualquer motivo melhor, os jogos iriam ser feitos pro PlayStation 3 e depois vão ser portados pro Xbox. Só que aconteceu o contrário, só isso. Pois é. É, o que estão dizendo é que a arquitetura do Play 4 agora tá bem mais fácil de programar, né? Pois é, eu também escutei a mesma coisa. E eu espero mesmo que seja assim, porque isso também facilita muito e ajuda muito o pessoal que joga no PlayStation. Porém, se tiver qualquer coisa que pareça difícil, já com experiências anteriores, os desenvolvedores vão dar um pezinho atrás primeiro, né? Isso. Cara, é impressionante. Tipo, realmente, o que define a indústria são desenvolvedores. A SEGA sabe muito bem o que é isso. Eu vi um comentário aqui. Como é que é? Deixa eu ver. Funk, só pra te avisar, você não tá jogando GTA 4, sabia? Só pra te avisar, cara, eu já atualizei o nome do jogo ali em cima, velho. Ho, 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 ho. Tá aí agora. Ah, a gente tá no meio dos tricks aqui. Tá afim de jogar um Skate 3, ou o Lugero? Eu tô afim, cara, só quero ver se a minha internet vai colaborar. Nós somos o trio do Skate 3, velho. Isso é nóis. Família Skate 3 não perdoa ninguém. O bagulho é louco, o carrinho é na cabeça. E o flip é pra direita. O flip é kickflip. Deixa eu ver. O que eu vou fazer agora, cara? O pessoal pediu pra mudar o nome da live. Eu tive que colocar a DMZ do Xbox, né? Pra não dar problema na jogatina. Então provavelmente a minha internet vai ficar um lixo aqui no computador. Mas, acho que no jogo não vai cair, pelo menos. Tem que me garantir no jogo, né? Vamos lá. Nossa, cara, eu fiz uma manobra meia, meia, meia. Que medo. Meia, meia, meia. O Lugero pra esquerda e o Felipe pra direita. Felipe? O que? Quem é o Felipe, mano? Quem é o Felipe? E aí, Felipe Martins? Felipe Martins é nós. Ah, errei, velho. Fiz um laser flip. Skate with lasers. Skate with lasers. Literalmente. Confundiram o... Bom, não vou falar. Deixa eu ver os comentários aqui. Deixa eu ver os comentários aqui. Cadê? Tô tentando ler alguma coisa interessante aqui. Ué, gente, cadê o meu Skate 3? Ah, tá aqui. Olha isso aqui. Um unboxing do Xbox seria um vídeo desmontando o console. Boa, cara. Boa. Ah, que merda. Não consigo mais fazer os freaks, cara. Deixa eu se jogar. Nossa, eu tô me matando aqui direto. Batata e Lugero, amor eterno. What? Batata. Alguma piada interna eu não conheço. É uns manis assim que eu não entendo. Deve ser uns manis meio underground, assim. Batata, será que ele tá falando do teu PC? I don't know. Ah, todo mundo já. Porque o Gable chamava o PC dele de batata, né? Nossa. O PC antigo, né? Claro. Nossa, velho. Eu fiz uma manobra aqui que só ela deu 1700 pontos. Peraí, o que ele tinha falado mesmo agora do batata? Batata, Lugero, amor eterno. Caralho. Será que ele tava se referindo ao hamster da Carol? O hamster da Carol serve uma batata. Ele me mordeu semana passada. Ele arrancou um pedaço do meu dedo. Nossa. Sério? Caraca. Um pedacinho bem pequeno, mas arrancou. Batata é o nome do bicho? Sim. É, tá explicado. Eu só lembrei disso agora. Eu imagino que seja isso. É a única explicação viável pro negócio. Infográfico, Xbox One ou Play 4. Quem vence essa batalha? O que seria isso aí, cara? É, esse aí é onde tem a lista dos exclusivos. É um pouquinho antigo esse post aí, mas ele é bacaninha. É meio antigo? Tá, vamos comparar aqui. Eu acho que é antes da Microsoft mudar de ideia na questão dos usados. isso. Ah, já tô de fora aqui do jogo do Skit 3. Então vamos ler esse negócio aqui. Xbox One, processador, AMD, Jaguar, oito núcleos, PS4, single chip personalizado. Uau! Que informação... Que informação relevante. Tipo, como se eu soubesse de que forma ele é personalizado. Single chip, personalidade, CPU, AMD, Jaguar. Meu, será que não tem os processadores Intel em videogame, cara? Eu só vejo AMD? O PS3 acho que é Intel, né? É? Não, nem Intel não, tô falando bosta. Eu sei que gráficos nunca é em vídeo, cara. Sempre é AMD. Pois é, que interessante, né? Eu acho que era da Intel, sim. Ou eu posso estar falando uma bosta aqui, eu não sei. Eu acho que era da Intel, mas era um processador meio que próprio, tá ligado? Eu não lembro agora. Eu sei que o nome do processador era Cell. Com dois L's, né? Sim, não, ele tem um nome até, ele tem um... Mas eu não lembro se ele foi feito pela Intel ou... Algum coisa desse. Engine Dream... Não, como... Como é que era o nome do processador do Playstation 3 aí, gurizada? Por favor. É Cell, pô. Não, mas ele tinha um nome fresco também. Ó, gráficos... Xbox One. AMD Radeon GCN, que é GameCube? GCN, era a sigla do GameCube. AMD Radeon... Radeon. 768 núcleos. Já o PS4 é o mesmo, só que com 1152 núcleos. Memória. 8GB de DDR3, mais 32MB de memória embutida. Uau. É, esse aí... Mas eu tinha que passar outro link que eu nem sei onde é que tá. Diz que essa memória embutida é a que faz a mágica acontecer. O quê? Sério mesmo? 32MB? Sim, porque... É, porque ela é uma memória específica de transferência e tal, e ela é muito mais veloz. Ah, cara, eu não sei explicar direito, mas ela tem uma... Então eu não deveria... Eu, como leigo que sou, não deveria ter nem comentado. Mas é que tem uma parada que daí é que para. Claro que o pessoal que é fissurado na Sony agora deve estar enlouquecido com isso que eu tô dizendo, mas eu li a respeito disso e disse que essa memória que é diferente, ela faz bastante diferença nos resultados de transferência de dados. Sim. Oh, eu tô aqui no jogo, vocês estão aqui ainda? Toma. Eu vou te chamar aí. Eu tô... Agora eu tô online. Eu tô sozinho porque eu não quero derrubar... Não quero derrubar ninguém mais. Tô só. Deixa eu só abaixar um pouco o volume do jogo aqui. Eu não sei se era tu que tava derrubando, cara. Vou te chamar aí. Não tá... Não tá um inferno de bugado igual semana passada, não? Funk. O 360p sumiu. O pessoal tá falando aqui. 360p sumiu? Meu Deus, cadê o 360p, cara? Oh my God. Aqui você está. Invite o game. Pronto. Te invitei, cara. Eu vou te chamar também. Ou tu saiu do jogo. Não, tô aqui de boi... Opa, pega aí. Agora que eu vi. Olha só, 360p. Inward Hellflip. Caralho. É, deixa eu ver. Mensagens... Wow, wow. Wow, wow. For my city. Wow, wow. For my city. Contacts. Friend list. Então não tá aparecendo aqui o... Olha o que eu tô online. Não, agora eu tô online. Olha o colono tá online, cara. Coisa rara, hein? Não pode. Pô, cara. Por que que mais youtubers não tem Skate 3, cara? Olha, dois jogos que deveriam receber uma atenção maior no YouTube e que não recebem. Skate 3 e Halo 4. Halo, de uma maneira geral. Aí, concordo, 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 concordo. São dois... São dois jogos maravilhosos que quase ninguém dá atenção no YouTube. A gente tem que trazer o funk pro Halo, cara. Cara, eu tentei jogar Halo lá na casa do macaco e não consegui, velho. Não, eu tentei uma certa inércia no início, cara. Pra você se acostumar com o jogo. Depois que você se acostuma, ainda mais se você estiver jogando com uma galera, em par e o caralho, igual a gente fazia nas sextas-feiras. Nossa, já era, velho. Tem a questão também da configuração de botões ser muito diferente do Call of Duty. Não, mas é como você deixar parecida com a do Call of Duty. Tem? Tem, eu deixo. Tirando o fato... O único problema que eu vejo nele é o fato de ele não ter ADS, sabe? É que, tipo... Mas virou meio que uma característica própria do jogo. É tipo CS. Mesmo que isso que só seja questão de costume, é foda. Tipo, tu tá em dois jogos diferentes e... Sei lá, tu tem que voltar a se acostumar com outras. É assim que começa, sabe? Sim. Ah, mas aí eu acho que é igual COD e BF3, cara. Você apanha um pouquinho quando você vai se acostumar com outro. É que na minha questão é diferente porque é no PC, né? Daí eu posso escolher as teclas que eu quiser, né? O BF3. É, tu também joga BF3 no PC, cara. Sim. No console não tem nem como, cara. Além do gráfico ser horrível, o framerate é baixo. Pô, cara, não faz assim comigo não que eu jogo no console. Ah, alguém mandou um challenge aí, ó. Vamos lá. O que eu tava falando aqui, ó? 500 GB de HD, os dois. Blu-ray e DVD, os dois. Aliás, isso até fica na dúvida, cara. Será que vai ter proteção? Não, não vai. Já foi confirmado que vão... Putz, agora eu não lembro se foi só o Xbox. Eu não lembro se foi os dois ou só o Xbox, mas que eles vão aceitar placas de captura. Porque eles sabem da demanda. Que maravilha, cara. É, porque essa porra do HDCP era um lixo, cara. Então obrigado a ligar a videocomponente nessa porra. Não, é que tipo, eu acredito, partindo dessa... Caralho. Eu acredito que é bem simples como é que vai funcionar. Quando eu tiver rodando o jogo, vai ter algum código, alguma coisa no jogo que vai dizer, ó, é jogo, tá ligado, pra passar direto pelo HDMI. E quando for filme, ele tem a proteção, né? Deve ser ligável e desligável. Não restrição ao vídeo aqui, Funk. Não? Jacarezão. Agora tu tá aqui, beleza. Ué, mano, não dá pra te chamar ainda. Isso aí é o melhor trick ou, cara? Acho que é, cara. Não sei. Ah, é de spot. Então acredito que você vê por ponto, né? Ah, sou eu. O cara chega a respirar, assim. O que eu tava falando? Vamos ver. Spot on it. Ó, o diário tá mandando, meu. Tô nada. Entrada e saída de HDMI, cara. Pra que saída no Xbox? O Xbox vai ter saída. Ah, quer dizer, não, pra que entrada? Entrada e saída é normal, moço. Pra que entrada? É pra receptor de TV. Ah, tá. Ah, é, pode crer. É por causa desse bagulho de TV da Xbox. Que merda. Forçou, hein, Funk? Porra. Ah, tava distraído, cara. Deixa eu ver. Integração com a TV. Ah, sim. Funcionalidade não confirmada para o Brasil. Uau. E é óbvio que não vai ter, pelo menos no começo, não, né? PS4, não. Não tem integração com a TV. Mas foda-se, tá ligado? Tipo... Console, porra. Tu não quer ver TV no bagulho. Só é prático. É, é que... Não sei como é que isso impacta no restante do mundo, mas no Brasil não vai ser útil, não. Eu acho, pelo menos, né? Sim. Se bem que Netflix eu também achei que não ia ser tudo aquilo e, pô, Netflix é da hora. Netflix é uma maravilha, velho. Claro que tu tem que fazer um VPNzinho básico, né? Nossa! O que que ele fez ali, velho? Ele honou pra valer, mano. Ele virou o skate com as mãos, tá ligado? Isso dá mais ponto. O que mais? Conexão com a internet exigida, não. Armazenamento em nuvem, sim. Os dois. Conquistas importadas. Deixa eu ver o que mais. Jogos anunciados 17 no Xbox One. Até aquele momento, né? E no Play 4, 29. Gravação de jogos e compartilhamento online, sim, sim. Acesso por outros dispositivos. Xbox One, smartphones e tablets. E é da hora isso, cara. PS Vita. Eu usei essa parada de smart glass no Halo, cara. Fica aparecendo estatísticas no celular enquanto tu joga. Sim. Mano, essa música tocando no fundo é muito boa. Não sei se é a mesma. Acho que não é a mesma. Puta que pariu. Foi muito bonito isso. Pena que eu não acertei. É difícil pular esse negócio aí, cara. Suporte para games usados, sim. É, tá bem atualizado isso aqui, cara. Olha só a descrição do controle do Xbox One. É uma versão high-tech do joystick do Xbox 360. Como assim uma versão high-tech, cara? É, que eles fizeram modificações. Segundo eles, grandes modificações em relação ao controle anterior. Não sei exatamente em que. Só se for na sensibilidade dos botões, sei lá. Tem vibração, eu sei que tem vibração nos botões. Sério? Também. Aham. Que estranho. Saiu um videozinho do controle, assim, é bem interessante. Ele vai ter vibração em várias áreas do controle. É bizarro. Ó, é. Os gatilhos ganharam o sistema de vibração Humble. Ó, super bom isso para jogador de COD, né? Como assim? Super bom. Tudo que o cara precisa é um negócio atrapalhar a mira do cara. A mira não, né? O atirar do cara. Nossa, mano, quantas rodadas são? Será que são três só ou... Nem sei. Infinitas rodadas, mano. Eu sei que eu estou com zero pontos. Você sabe com quem que eu estou jogando na minha equipe? Quem? Com Jesus. Kinect. Campo de visão 60% maior que o anterior. Pode captar e interpretar os movimentos de até seis pessoas ao mesmo tempo. Média frequência cardíaca do... What? É, cara, eu não entendi como vai ser isso, cara. Como assim, cara? Mas é uma parada doida. E também parece que vai ser quartos menores, salas menores vão... Ele vai ser funcional. Pode crer. Tá. Controle DualShock 4. Design segue o modelo tradicional da primeira geração. Ok. Barra de luz com quatro LEDs coloridos que oferece feedback aos jogadores e funciona como sensor de identificação. Na parte superior do dispositivo há um touchpad que garante uma nova forma de interação com os jogos. Pô, seria da hora, né? Tipo, algum comando no pod, ativar um killstreak, sei lá. Só passar o dedo, assim. Porque eu não gosto de ativar killstreaks no PS3, cara. Tipo, tu tem que tirar o botão do... Tem que tirar o dedo do... Da movimentação, tá ligado? No Xbox tu não precisa. Basta esticar teu polegar direito ali pro... Pro botão do killstreak. Até dá pra fazer isso no... No PS3 também, mas tem que esticar muito mais o dedo. Deixa eu ver. Playstation 4i, lentes de foco fixo f2.0. 85 graus de campo de visão. Microfone de quatro canais. Cheio dos paganoé, né? Nossa, o meu problema é que eu esqueço as manobras muito rápido, mano. Alguém faz um... Faz um challenge aí. Alguém me convida aí. Aí, eu vou te chamar aí. Aí. Vamos ver os games exclusivos do PS4, cadê? Basement Crawl, Drive Club, Infamous, Second Son, Killzone, Neck, The Order, Secret Ponchos. Nossa, eu só ouvi falar do Infamous e do Killzone desses aí. Quem que é o... O Roche aí? Sou eu. Tava demorando pra ver. Atenção. É, eu acho que a minha decisão é estar com o PS4 dessa vez. Ah, cara, eu vou pegar o PS4 primeiro, simplesmente porque eu prefiro os exclusivos da Sony. Só por isso. Nossa, cara, o cara parece uma pluma, velho. Meu cunhado ia comprar o PlayStation... Meu cunhado ia comprar o PlayStation 4 até o momento que os amigos dele disseram que iam comprar o Xbox One. Ele percebeu que ia ficar sozinho. É... É interessante, mas as decisões de compra são as mais variadas, né? Ah, cara, eu como um... Um youtuber altamente descolado... E que tem que estar na crista da onda e preparado para novas tecnologias, eu vou ter os dois consoles, de qualquer jeito. Só que eu vou ter só o PS4 aqui em Dublin. Por enquanto. Vai lá, cara, vai lá. Se quebra aí. Deixa eu ver os comentários. Que o Sony é exclusivo da Sony. Sim, e é o que eu estava falando, cara. Eu estava falando dos exclusivos do PS4. Ah, filho da puta! Pera aí que é minha vez, cara. It's my turn. It's my turn. Uhul! Olha lá, olha lá. Oh, oh, oh! O brother, o Tormi, sou inbound. Caralho. Ah, não consegui. Eu até imaginei. Que que é? Imaginei você abrindo... Eu imaginei eu abrindo um computadorzinho e aparecendo você rodando assim, sabe? Muito bom, cara. Muito bom. Pergunta para o Funk se quando ele comprar o Xbox One ou o PlayStation 4 ele vai continuar jogando no 360. Lord Mac. Olha, cara. Todo mundo vai lá, eu acho, cara. Vai demorar para migrar, assim. Ah, é que é assim, ó. Eu mal jogo jogos no console. Se eu quero jogar algum jogo e ele não for exclusivo, se ele estiver para PC também, eu jogo para o PC. Porque tem gráficos melhores, roda um frame rate melhor e etc. Por exemplo, um Batman Arkham City, Arkham Origins, por exemplo, que vai sair. Eu vou jogar no PC de qualquer jeito. Então, console para mim vai ser só para COD e jogos exclusivos. Até porque o PC sempre vai ser melhor que o console, cara. Isso é indiscutível, cara. Essa é uma discussão que não tem como argumentar contra, cara. O PC... O overall, assim, sempre vai ser melhor. Vai tentar pular o muro aí, cara. Que que é isso? Que que tu tava fazendo? Nem eu sei. Nem eu sei. Eu sei que eu não consigo fazer ponto nessa porra. Eu sei... O PC é só gráfico. Tu tá louco, velho. Como assim? Eu posso conectar um controle no PC, cara? Que mais tu quer, velho? Nossa, velho. Tenho o PS2 e tô querendo evoluir. Já cansei dessa pobreza. 360 Playstation 3. 360 ou Playstation 3? Olha, cara. Se tu não conseguir realmente comprar a geração nova... Isso é uma coisa que depende de ti mesmo, cara. Tu tem que ver se tu gosta mais de jogos exclusivos. Ou se tu gosta mais de... Não sei, cara. Pesquisa aí. Cara, eu acho o seguinte, ó. Primeira coisa, apesar... Quantos amigos tem... É. Um e quantos amigos tem o outro. Porque é com quem tu vai jogar mais. Exatamente. Porque a melhor experiência hoje no videogame não tá mais no single player. Ela tá no multiplayer. Então... Tem que pensar quem é que vai estar junto contigo jogando. Funk, quero reservar o Call of Duty Ghosts na Steam, porém tenho medo de não rodar na minha GeForce GT 545. Cara, fica tranquilo porque o COD é sempre um jogo leve, velho. Sim. É sempre... Verdade. Se o seu PC roda o COD de hoje, ele vai rodar o de amanhã, cara. Pensa dessa maneira. É, tu só vai ter que baixar um pouquinho os gráficos, isso é certo. É. Porque... Eu não conseguia toda a diversão em si. Eu com a minha 560 TI, eu... Eu não conseguia... Quer dizer, eu até conseguia rodar o BO2 no máximo, mas às vezes dava uns lowdowns, tá ligado? Aí a 660 TI, nunca deu nada. Apesar de que eu não deixo o jogo no máximo, por algum motivo. Eu... A primeira coisa que eu faço quando eu pego um jogo novo assim é colocar. Se eu ver que não ficou com o FPS cravado em 48 pra cima, eu vou mudar. O FPS é aquele negócio. Ui! Não peguei filhos dos skatistas. Por quê? Ah, eu caí com a cena aberta no corrimão aqui. Ah! Nossa! Funk, eu quero comprar uma placa de vídeo de 100 reais ou 150. Mano, não existe. Esse bandido é meio irreal, velho. Tipo... Vocês têm boas alternativas pra celular. Pra o quê? Pra celular. Nossa, nem sei se tem uma placa relativamente interessante. Não, tem, mas vai ser umas placas assim impossíveis, tá ligado? Obsoletas, tá ligado? Umas placas tipo... FX 5200, tá ligado? Nossa, eu pensei exatamente nessa, cara. Eu pensei exatamente nessa. Eu também pensei nessa. Eu tive ela, cara. Sim. Vocês se lembram da época da TI 4200? Sim. Ela era muito boa, cara. Comparada com as outras. Puda. Mais ou menos a mesma linha. Ah, tu não vai me passar, cara. É injusto isso. Ah, ele vai me passar. Puta merda. Por um pouquinho. Já que é pra gente ir longe... Quem lembra da Voodoo 5, da 3DFX? Nossa. E ainda... Olha, que bonito o cara caindo, cara. Que bonito o cara caindo. Bonito não, né? Não o cara, né? Mas tipo, o style do cara. Cara, eu me lembro da TNT 2. Riva Match 64. Nossa. Eu tive essa. Tem a... Tem a MX não sei o que também. MX 440. MX 440. É, exatamente. Eu cobiçava a FG 5200, cara. Cobiçava. Porque ela ia rodar a GTA 3B na minha máquina. O GTA Vice City. É. É, eu me lembro. Eu mandei uma nova aqui que eu nem sei como é que eu fiz. Imagina, eu compro essa placa e rodo tudo, cara. É, cara. É. Eu lembro que eu troquei de placa de vídeo por causa do Need for Speed. Eu lembro que eu troquei... Até o posto antes funcionava na MX 400. Daí o Carbon já não rolava mais. Gostou do Carbon? Não. Eu acho bem fraco. Eu também achei meio fraco. Não o pior, mas bem fraco. Eu joguei poucos Need for Speed. Eu joguei o... Aquele Porsche 2000, que apesar de tu achar uma bosta, eu gosto dele muito. Não, ele não é uma bosta. Mas ele, né... Ele tinha o seu charme. Eu achava a moda da carreira dele bem bacana, tá ligado? Então, é isso que eu gostava nele. Eu preferia fazer as missões de entregar carro do que correr, cara. Aham. Eu achava muito legal. Aí, eu joguei o Porsche 2000, o Most Wanted primeiro, o Carbon, e o Underground 2, se eu não me engano. O Underground 2, eu vejo muita gente falando que é o melhor de todos. Eu acho o Most Wanted o melhor de todos pelo fato de ele ter simplesmente um enredo. O Underground 2 era simplesmente vai lá, corre e bate o cara fodelão, tá ligado? Sim. Assim como o primeiro também, o primeiro Underground. O Underground foi que introduziu a corrida... Underground? Ou não? É de aspas, né? Não vou dizer corrida clandestina, porque Need for Speed sempre foi sobre corridas clandestinas. Sempre? Sim. O primeiro jogo era corrida clandestina, tinha polícia e o caralho. Pode crer. Need for Speed sempre foi sobre corridas clandestinas, mas... O Underground era... O Underground era... O Underground era... O que tu achou daquele... O que tu achou daquele... Qual é o nome daquele que saiu pra... Pra Xbox, e PC e Playstation 3? Fala os que tem aí. Tem? Tem um que é assim, é tipo no meio do deserto. Umas corridas. Ah, o Pro Street? Acho que é... Não, tinha outro, eu acho. Peraí. Não, o Pro Street é o único que tem com as corridas no meio do deserto. Do deserto de nevada. Então é esse aí. Aqui tem um monte de gente, assim, celebrando o evento e tal. Sim, é o Pro Street. Ah, então é esse aí. O que tu achou desse aí? Pro Street, ele é... Ele é razoável, cara. Eu não vou dizer que ele é ruim, mas eu também não vou dizer que ele é bom. O problema do Pro Street era... Eu não vou falar o problema, porque o problema eram vários. A vantagem do Pro Street era que o modo drag dele era muito superior e o drift, apesar de não ser o mais fácil, era o mais real. Não o mais real de simulação, mas você tinha a sensação de estar realmente, sabe? Parecia muito verossímil, assim. Pô, esse drift aqui parece ser bem parecido com a vida real. Não era aquela coisa do tipo um carro fazendo a curva a 400 km por hora beirando o muro, sabe? Sim. Era uma paradinha bem tranquila, assim. Era isso que o Pro Street tinha de suave, assim. O resto era bem pai, a história do jogo era porca. A jogabilidade era meio estranha. Enfim. Olha só que injusto isso daqui, cara. Três contra dois. Alguém que votou aí. Alguém que colocou esse modo de jogo. É. Quem não aceitou o invite de novo? Eu aceitei, mas ele disse que vocês estavam jogando num campeonato e daí eu não pude entrar. Então eu vou, depois que acabar isso aqui, a gente... Caiu. Ih! Caiu tudo. Nossa! Foi o Neo. O Neo já agulhou o bagulho. Mas não fiz nada. Não fiz nada, não tô aqui. Agora eu tô na Matrix. Aquele lugar lá que tu fica antes de surgir as... As prateleiras de armas. Aquele vazio, tá ligado? Aquela cena é muito legal, cara. Isso, tipo, é muito foda. Tipo, literalmente, choose your weapon, né? Sim. Weapon of choice. Veio esse corredor de armas, assim. Tipo, todas as armas da história, assim, né? Tudo, tudo... Tipo, umas... Umas cem prateleiras cheias de armas, assim. O filme meio que quis falar assim na cara, tá ligado? Meu, aqui tu pega a arma que tu quiser, assim, ó. Realmente, tá ligado? Não, aquela... Ah, aquela cena é muito boa. Nossa, eu tô travado aqui ainda. Na parte que ela diz assim... Ninguém nunca fez isso. Daí ele diz, é por isso que vai dar certo. Daí bate na arma. Daí bate na arma. Daí bate na arma. Cara, eu sou muito fã de Matrix. Tenho os três DVDs em Full HD e é foda demais. Melhor filme de todos os tempos. É, cara. Fumaça. Fumaça. Eu não considero o melhor de todos os tempos, mas o Matrix 1 é um dos filmes mais foda que existe. É. Pô. Foi bem divisor de águas no cinema, cara. Fez muita revolução na parada. Uhum. Mas, tipo, a Animatrix, cara, completa muito bem o Matrix. Principalmente o 1, né? Só um minutinho. Boa noite para o Deco, para que ele durma eternamente. Pô, cara. Eternamente? Caraca, hein? Vamos chamar mais gente aqui. Que eu tinha visto um comentário aqui, peraí. Ah! Vai ter servidor dedicado nos consoles, então? Pro COD? Estão falando que sim, né? Eu não vi ainda. Cara, isso seria sensacional, velho. Isso seria demais. Meu, só de não ter host migration, isso é lindo. Lindo de viver. Mas, se não me engano, acho que isso foi combinado, foi confirmado, acho que só para a Xbox. Só para a Xbox. Não sei. É, aí eu não sei se é só para a Xbox, aí envolve o One e o 360. Pô, eu espero que... Não sei. Eu espero que envolva o 360. Vou chamar minha gente aqui. Eu travei, eu estou entrando no jogo de novo. Entrem de novo. O Neo caiu. Ai, cara. Olha, hoje é aniversário do Wolf. Wolf. Não, para vocês ainda não é, eu acho. Como assim? Porque aqui é quatro horas para frente, né? Mas aqui já passou de meia-noite, já. Ah, é verdade, passou. Faz 30 minutos que passou. Já chamei esse cara aqui? Vou chamar agora. Nossa, bela roupa, cara. Tu pode customizar full as roupas no skate, né, cara? Sim. Eu fui outro dia para customizar isso daí. Eu não vi nenhuma que fosse parecida comigo. Aí eu deixei a mesma. Essa roupa que eu estou usando no meu personagem, que é a única do jogo inteiro, que me deixa parecido comigo. Sim, é parecido com essa tua foto do Skype, né? Sim, exatamente. Tá, deixa o... O Neo caiu mesmo. Deixa eu falar com ele lá. O Neo. Então, eu caí. Xbox caiu. Tudo caiu. A casa caiu. Ah, essa é a minha vida, esse é o meu clube. Hashtag chateado. Tá, vamos chamar. Eu vou chamar vocês dois de novo. Baby, I'm talking to you. Loot de gero. Agora eu fico online, cara. Quer dizer, cara, tu disse que tu quer voltar para Gramado, né? Eu tenho vontade, cara. Meu, espera um aninho aí. Eu vou contigo. Aí a gente faz de novo o mesmo rolê, né? Cara, Gramado é sensacional, velho. Feliz da hora. E aquele cabinho que a gente fez de carro era muito lindo, cara. Sim. Eu não sei de nada daquele lugar. Só sei que era um lugar muito da hora. Muito legal. Lembra, né, que eu peguei o caminho errado, entrei no meio do mato na primeira vez? Sim. Na segunda eu soube para onde ir, tá ligado? E é muito bonito, realmente. Mas, cara, o que eu mais gosto lá em Gramado, assim, falando de local, é a tua casa, cara. Tua casa é sensacional, cara. É muito aconchegante, velho. Tua mãe até contou a história, né, de como vocês foram parar nessa casa. Sim, sim. Sim, bem nessa. Ela gostou pra caralho da casa, tá? Vamos lá, então. Já tá aí, ô, Gero? Sim, senhor. E tu, Nel? Eu até aceitei o challenge aqui. Aí, ô. Puts, faço uma nova proposta aí que eu acabei negando a outra. Deixa eu ver ali os comentários. O que foi que fez a proposta aí? Faz de novo. Faça de novo, pô. Funky, você vai comprar BF4 e Ghosts? Cara, eu juro que não entendo esse tipo de pergunta, velho. Desculpa. Tem vários vídeos de BF3 no meu canal, muitos vídeos de COD no meu canal. Por que eu não compraria, cara? Funky, você acha que a 550 Ti vai rodar BF4? Cara, vai rodar bem no low, velho. Mas bem no low mesmo. Tão falando que o BF4 do IPC tá bem pesado, cara. Eu tenho uma 680 Twin Frozen e lá tá escrito que vai rodar abaixo de 30 FPS. Ah, não. Puta. Isso porque o resto dos specs é tipo 3770K, 16GB de RAM e o caralho. Pssst. Tô torcendo pra que aquele teste tenha sido feito numa versão mal otimizada e antiga do BF4. Eu acho que é, cara. Eu acho que... Fora isso, você viu na Origin que apareceu um bagulho de BF4 lá? Apareceu o quê? Um bagulho de BF4 pra baixar, só que não dá pra baixar. O quê? Será que é a beta? Aí sim. Depois dá uma olhada lá na Origin. Foi adicionada pra mim a beta do BF4, mas eu não consigo baixar, tá ligado? Não sei quando que vai ser liberado, se vai ser liberado, sei lá. Cadê a Origin? Ah, tem que copiar o trick. Aham. Pô, é mais legal o... Ah, olha o 180. Puta que pariu, dei mole, caralho. É mais legal aquele outro modo lá, cara. O... Não lembro o nome. 21... 21 up, sei lá. Olha o 180. Olha o merda. Eu não vi o 180, tá ligado? O problema do SKAT, é que não... É só dá pra fazer flip, cara. O jogo já está em progresso, se você é das putas. Eu não consegui entrar de novo. Putz, tu tava vindo ainda, cara. Achei que tu não tinha conseguido mesmo. Olha o shape desse camarada aí, velho. Nossa. Nossa. Ele vai perder, hein? Tá, vamos entrar na Origin e ver se eu consigo baixar essa parte. Cara, vai, manda um nolly variar o kickflip 180. se eu quiser mandar só um olly. Nesse jogo ali. Tá. Cadê? Browse Games. Battlefield 4. E Origin. Deixa eu ver. Battlefield 4. Premium. Ah, não tinha visto que o primeiro Battlefield tá grátis. Tá grátis? Battlefield Play for Free. Vocês já jogaram esse Battlefield Play for Free? Já. Já ouvi falar, mas não. É bacaninha. Mas é aquela coisa, é difícil de achar gente, né, pra jogar. Sim. Mas é bacaninha. All right, man. Quero, meu parceiro. Manda um alô aí pra rapaziada. Mó saudade de ver teus vídeos de MW3 junto com o Funk. Eu não lembro de ter gravado um vídeo de MW3 com o Funk, cara. Ah, tem um sim, cara. Tem o lá dos Riot Shields, velho. Ah, é. Pode crer. Mas foi num só, né? Foi na tua live lá. Sim. Olha só isso aqui, cara. O BF3 tá 15 euros aqui. Dá tipo uns, sei lá, 45 pontos. Tá? O COD nunca baixa de preço, cara. Sim. É uma vergonha, velho. Mas é nice. Mas é nice. O cara tá parado, velho. Ele deve estar olhando a live. Sim. Como assim? O que? O que que houve? O cara mandou um Oli. Uau, um Oli. Vai lá, Lugero. Vai lá, vai lá. Nossa, quase que eu perdi, mano. Quase que tu perde. Funk, quanto tu pagou no seu Skate 3? Onde comprou? Cara, eu não paguei nada porque eu sou foda, velho. O Neo me conseguiu, cara. Na verdade, quem conseguiu foi... Como é que é o nome da loja? A Renata, a Renata. A Renata da... A... Eita! A Renata da... Beleza. Eita! Eita! Esqueci o nome da loja. Legacy. Legacy. Muito boa publicidade para a loja, né? Legacy Games. Legacy. Famoso Renata. Conseguiu... Desse Skate 3. Confuso isso. É. Mas, cara, tem um... Tem um monte de Skate 3 para vender no Mercado Livre. Sério, não tenha medo de comprar no Mercado Livre, cara. Na moral. É só vocês verem a reputação do vendedor. Exatamente. O cara estava usando uma calça de... Free Step ali. Renata, ingrata. Tá bom o repertório, hein? Tá ótimo. O pior é que é simples demais e eu nunca mando. Olha lá. Variar o Hew Flip não é tão simples. Ah, eu acho. Não é. Quando tu está no Skate. Ah, é. Putz, ainda mais nesse lado, cara. Eu não consigo dar para esse lado aqui o Trick, cara. Mas acho que você pode mandar para o outro lado. Não tem problema, não. Será? Acho que você pode, sim. Ah, não. Manobras... Tem manobras que acho que se você fizer eu... Não, é que assim, ó. Esse estilo aí, se eu fizer para o outro lado ele vira outra manobra, cara. Eu não sei. Eu não conheço esses bagulhos. Eu sei que tem manobra que você pode fazer para os dois lados. Tipo, o Laser Flip, sabe? Sim. O Hew Flip, ao contrário, é o quê? Kick Flip? O Hew Flip, na verdade. Hew Flip é a manobra do inferno. É o Flip do inferno. É o Flip variado do... do... do inferno do inferno 180. Uma... 660 vai rodar de boa a BF4? Cara... No máximo no médium. Que bosta. Isso aqui eu acho uma bosta, velho. Os caras estão... Tipo... Te fode aí, nerdão. Compre uma placa nova. Cara, eu estou louco para que cheguei o meu scuff. Variar o Kick Flip. Ah, esse aí eu vou conseguir. Espera aí. Aff. Que merda. Tem que ser variado, cara. Tem que ser variado. Enquanto vocês vão comprar o PS4 e Xbox One, eu vou comprar o Poli Station. Velho, ali... Poli Station... Poli Station 5. O camelódromo tu encontra, velho. Olha o cara. Olha o cara. Olha isso. Caralho, velho. What the fuck? Depois que eu mandava a manobra, ele se jogou no chão, começou a dar cabeçada na grade, velho. Nossa, que bizarro, velho. Bizarro. O que ele está fazendo, cara? E essa calça de freestep aí, ô, Lujar? Calça da banda restart aí. Nossa! Olha isso. Ah, eu queria repetir. Não, cara. Só pode haver um, velho. Só pode haver um. Só pode haver um. Muito bom. Funk, você viu o trailer multiplayer do GTA V? O que você achou? Cara, Second... Caralho, Second Life. Second Life Superior. Abraços. Second Life Superior. Ah, não. Falou. Falou. Eu estou treinando essa manobra faz uma semana e eu finalmente mandei, velho. Aja bolsa para tanto jogo. Aja bolsa para tanto jogo. Aja bolsa, cara. Novembro está foda. E jogo... E jogo... Tudo jogo bom, né, cara? Não é... Não é meia bolsa. Falando em Second Life, velho. Vocês lembram do Second Life, meu? Tipo, era um bagulho bizarro. Ainda existe essa porra? Eu joguei... Meu, deve ter até a giota naquele jogo, cara. Sim, sim. Então, meu, teve gente que enriqueceu naquela porra. Deve ter gente que morreu também, cara. Deve ter gente que foi assassinada, na moral. Era um bagulho muito, sabe? As pessoas eram muito viciadas naquilo. Não, ele sabe que teve gente vendendo terreno e enriquecendo mesmo. Enriqueceu mesmo. É tipo vender terreno na lua, tá ligado? Sim, tipo isso. Funk, já jogou o Mirror's Edge. Edge com J. Ficou linda a palavra, cara. Olha, todo mundo está acertando, Lugero. Tu viu isso? Não! Porra! Olha, 360. Vai ter o 2, né? Foi igual na outra live. Eu não vou ser teu burro assim. É. Olha aí. Funk, já jogou o Need for Speed World? Não conheço, cara. É Need for Speed MMO. Nossa, sério? Sim. É o mapa do Moço Ante difundido com o do Carbon online. E o estilo é repetitão. Tem poderzinho também? Pior que tem, cara. Cara, não tinha um jogo... Split Second. Lembra do Split Second? Sim. Só que o Split Second não era com poder, né? O Split Second era... Não era com poder? Não, o que tinha poder era o Blur. Que é um ótimo jogo. Ah, Blur. Blur. É tipo um Mario Kart mais sério. Sim. O Blur é um fungão extremamente desvalorizado, cara. E é um ótimo jogo. Recomendo pra qualquer pessoa, cara. Qualquer um. Nossa, olha esse cara, velho. Blur, né? Deve ser bem divertido. É muito bom. Tipo, porque assim, ó... Eu não sou entusiasta de jogo de corrida. Porque tem um certo ponto que eu enjoo, tá ligado? Tipo... Cara, mas o Blur é... Foi o que você falou. É um Mario Kart com carro de verdade. Blur é um jogo que me atrairia mais. Porque tu pode, tipo... Tirar os caras da pista com poder. Puta que pariu, velho. Eu não mandei isso. Porra. Só pra... Dirt 3. O que que tu acha? Dirt 3 é bom. O 2 é melhor. Mas o 3 é bom. O pessoal tá perguntando, tô repassando. Qual o melhor controle? Xbox ou Playstation 13? Eu acho Xbox, cara. É muito... Eu também. É muito pessoal isso, cara. Mas eu prefiro Xbox. Xbox também. Eu não gosto muito da anatomia do Play 3. Nego vai dizer que é justamente a anatomia que é boa, mas eu... Mas eu acho que... Nossa. A forma como eles pensaram, a musculatura dos dedos distribuída no controle do Xbox, cara. Eu acho que é muito... Sim, sim. Muito bem pensado. Sim. Minha vez. Laser Flip. Aff. Esse bagulho de ter o grau depois é o que mata, velho. Hã? Esse bagulho de ter o grau depois, sabe? Sim, sim. A quantidade de grau... É que tu já tem que se concentrar com a manobra, tá ligado? Sim. Aí tu... Meu, tem que girar o skatista na posição certa. Nossa. Já sou eu de novo. O Rafael, o Rafael Bento tá perguntando qual a melhor placa de vídeo com custo-benefício pra jogar COD. Obviamente, preferência barata, né? Cara, uma 560 roda de boa. Pra esse lado aí, tá bom? A minha... A minha 560 roda, cara. Ah, que merda, cara. Tô fora. Tô fora. Vou aproveitar e ler os comentários enquanto isso. Burn out forever. O barnaut pra mim só foi bom no PS2, cara. Não, o Next Pocket é bacana também. Ah, é razoável. O Paradise eu achei bem razoável. Eu acho que o barnaut não combina com esse jogo ali de mundo aberto e o caralho. Não dá. E outra, a fórmula do barnaut é uma fórmula cansativa, cara. É, não tem muito o que novar, né? Não tem nada o que novar. Funk, onde eu posso comprar o meu Scuf? No próprio site da Scuf, cara. Lá que tu compra. Não, eles não estão entregando pro Brasil, não. Sério? Não estão entregando pro Brasil. Ai, bosta. Deve ter pra vender no Brasil, mas deve ser muito caro e bem inventado. Eu fiz o meu vídeo da Scuf. Na época, eles estavam mandando pro Brasil ainda, tá ligado? Quando eu... Quando eu... É, encomendei o meu, né? Sim. E aí, quando o vídeo saiu, um mês e pouco depois... Nossa, nole, hard flip, fudeu. Quando o meu vídeo saiu depois, eles falaram. É... Puta que pariu, eu não consigo falar e jogar ao mesmo tempo. A galera veio nos comentários. Ô, Ludgero, eu fui lá no site, tá dizendo que não manda pro Brasil, não tá dizendo que não manda pro Brasil. Aí eu entrei em contato com eles e falei, olha, tem uns inscritos falando que vocês não mandam pro... pro Brasil. Aí ele falou assim, a gente parou de mandar pro Brasil por causa dos... dos impostos altos, tá ligado? Tá, mas eles... Não são nem eles que pagam os impostos, meu. Ou são? Mas é que... Não, não são, mas é que o pessoal não entende isso e daí ele tava xingando eles, né? Não, mas... É, totalmente. Ia ser, cara, late back... Caralho, late back foot flip, meu. Tá. É, ela tava xingando eles. É tipo, o pessoal acha assim, ah, eu vou comprar e eles têm que... Hum? Não é que tá com delay, o... 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 Pode falar. Ah, eu tô com delay? Sim. Não, é que o pessoal compra e acha que os caras têm a obrigação de mandar de uma forma que não dê imposto quando chegar no Brasil, tá ligado? Sim, foi uma coisa que eu falei no meu vídeo. Eu falei, olha... Eu achei que eles estavam entregando ainda, né? Eu comentei, eu falei, olha... É... Chegar, chega. Eu recebi o meu, tá aqui. E tem muita gente também aqui no Brasil que recebeu. Então... Chegar, chega. Pode ser que demore um pouco e tal. É... E... E... De ser taxado, isso é uma coisa que não depende da loja, sabe? O que a loja vai fazer é pegar o seu pedido, embalar e mandar pro seu endereço. Conforme você mandou. Ser taxado ou não é uma coisa que depende única e exclusivamente do nosso governo. Sabe? É uma coisa que você tá no controle da loja. E tu, Nel? Não tá mais aí? Eu tô aí... Eu tô aí no ativitatem. Esperando o convite. Aqui. Ah, tá. É que tá full, a party. Pera aí. Eu vou... A gente só vai jogar mais um challenge rapidão aqui. Beleza. Daí eu vou ter que... Pra... Pra... Pra não expulsar só um, eu vou expulsar todos. Tá ligado? Pra não ser injusto. Porque daí eu vou chamar outros players. Como... Como ser justo e filho da puta ao mesmo tempo? Exatamente. Exatamente, cara. Nossa, que parque da hora. Que parque é esse? Muito legal, né? Esse aqui é o... User Created. Ah, sim. Ok. Na boa. Na boa. Skate 3 é o Minecraft Skate. Esse jogo é sensacional. Porque cada vez... Cada vez troca uma apagada nova. Eu não consigo mandar flip. Vai tomar no cu. Flip, no caso, né? O... Os mais... Os mais maneiros. Sim. Olha isso. Eles já seguram o Skate. Que raiva, hein? Por que que eu não subi essa merda? Deixa eu ver os comentários aí. Funk, você já jogou L.A. Noire? Cara, eu nunca joguei, mas eu tenho curiosidade. Premiado como melhor captura facial. Porque ela influencia nas decisões do jogo. Como assim? Tipo, quando tu vai interrogar o cara, você tem que ficar cuidando quais são as reações dele. Tipo, se ele vai ter medo, se ele vai hesitar, saber se ele tá mentindo, é. Sério? Sim, a captura facial desse jogo é uma coisa espetacular. É a melhor captura facial que tem nos jogos até hoje. Sim, isso é verdade. É muito real. É muito real. Tipo, eu achei... Cara, eu achei melhor até que filmes, sei lá, da Pixar. Tá ligado? Sim, sim. Não, é claro, porque filmes da Pixar é caricaturizado, né? Mas o que eu quero dizer é que... Tipo, é mais bem feito, tá ligado? É sutileza? Não, mas a ideia é bem essa mesmo. Precisa disso no jogo. Só que... Dizem que... O jogo é muito repetitivo. Sim, muito repetitivo. Muito repetitivo. Pô, os caras estragaram o bagulho, né? E olha que é da Rockstar, né, cara? É, mas é um estúdio australiano que já foi, inclusive, fechado. Ah, então eles cagaram, ó. Mas não foi fechado porque fizeram bosta, não. É porque... Qual o nome do estúdio? Falta de grana mesmo, tá ligado? Como é que era o nome do estúdio? Acho que é Tim Bond. Acho que foi o nome do estúdio, deixa eu ver. Tim Bond. Acho que o próprio estúdio já... O estúdio não tava com grana pra pagar os funcionários, tá ligado? Nossa, que merda. É isso aí mesmo. Ai, que merda, cara. Mas, se eu não me engano, foi porque eles foram um filho da puta, se eu não me engano. Foi tipo assim, a galera desenvolveu o jogo, depois eles mandaram todo mundo embora. Foi um rolê assim, tá ligado? Putz. Que merda, hein? E, tipo... Eles estavam devendo grana pra caralho pros funcionários. Caralho, nessa pista aqui, as rampas flutuam, cara. Que maluco pirada que criou isso daqui, cara. Que nem aquele filme lá, o Avatar, não tem... Pista personalizado? Acho que não tem nenhuma explicação no filme pra aquelas pedras enormes voar, cara. Ou tem? Magnetismo natural, cara. É isso mesmo? Não, eles não explicam. Não explicam, né? Talvez no 2. BS? Nossa, eu mandei uma manobra que... Tem Avatar 2? Sim. Vai ter Avatar 2. Ah, vai ter? Vai ter. Que nem o Titanic 2, tá ligado? Existe? Existe, é verdade. Existe o Titanic 2, cara. É bizarro, cara. Nossa. É tipo uns filmes que passam na sessão da tarde muito tosco, assim. Não, como é que é? Aquele lá do Macaulay Culkin lá, que ele morre lá, o... Meu Primeiro Amor, eu acho que é. Que tem o 2, né? Tem o 2? Tem o 2! Ah, não, cara. Skate? Não, não. Meu segundo amor. A volta do zumbi apaixonado. Nossa. Que retardado, cara. Pô, vamos mudar aí, pessoal. Vamos fazer um negócio diferente. Só skate, skate, skate. Caralho. Que isso? Skate, eu quero dizer o modo, né? Dentro do Skate 3, né? Vamos mudar de jogo. E daí, esses filmes tosco, tendo continuação, e Constantini pagando no 1. Porque o Canon Reeves não quis fazer o 2. Tá, mas tinha potencial pra continuar? Tinha, tinha. Ah, não, isso aqui já foi. Pera aí. Foi o Canon Reeves que não quis fazer a continuação. Por quê? Não sei se ele falou por quê, mas foi ele que não quis. Deve envolver grana, provavelmente. E, sinceramente, que bom que nesse ponto a indústria produtora não quis tocar diante sem ele. Tipo, ah, vamos ter o que é o ator, vamos chamar de Constantini e todo mundo vai topar, tá ligado? Pra mim, isso é a coisa mais viajada que você pode fazer. Agora, quer ver um fato engraçado? Eu acho engraçado. Vocês estão ligados, né? Piratas do Caribe, que é um filme foda. Pelo menos o primeiro e o segundo, claro. O terceiro é meio pai, mas enfim. Porque é um filme foda, pra caralho. Eu nem vi o 4. Eu também não. Principalmente pelo fato de ter o Johnny Depp, né? Como o Jack Sparrow. Vocês sabiam que o Jim Carrey foi chamado primeiro pra ser o Jack Sparrow? E ele recusou pra fazer o Todo-Poderoso? O que tem o Todo-Poderoso? Ah, no mesmo filme, no momento? É, os dois filmes iam ser gravados, tá ligado? Aí o Jim Carrey recebeu o convite pros dois. E aí ele recusou pra fazer o Todo-Poderoso. Caralho. Ah, o Jim Carrey recusou. Vamos chamar o Johnny Depp, então. Tipo, se tu perguntar pra alguém qual seria a melhor, é óbvio que todo mundo vai falar que é o Johnny Depp, mas isso é diferente. Ninguém iria saber isso na época. Sim. Interessante, cara. Imagina o Jim Carrey. O Jim Carrey é um puta de um ator, velho. Sim. Sim. Gosto pra caralho de um Jim Carrey. Mas eu curto a metamorfose do Johnny Depp, velho. Cara, é foda. O cara consegue mudar de uma maneira inexplicável. Tu acha isso? Pra mim ele é o mesmo cara em todos os filmes, cara. Caralho. Sério mesmo? Eu acho ele muito metamorfose, cara. Não, tipo, olha esse filme novo aí, o Lone Ranger. É o Jack Sparrow. Tá, tudo bem que eles quiseram basear o visual do carinha lá, o índio, no Jack Sparrow, né? No mínimo. No... Lone Ranger. Ah, olha esse cara. Eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi. Esse cara tá querendo aloprar, velho. Ele não tá querendo. Ele já aloprou? É uma diferença. Fuck, você acha que o Wii U vai conseguir nos surpreender? Vai, vai quando a gente... Eu quero dizer que a gente tem comediante na live. Comediante na live, cara. Cara, a Nintendo ter feito um... Um outro console chamado Wii... Foi ruim. Já foi o primeiro erro, cara. Eu sou péssimo com esses bowl, mano. Puta que pariu. Pô, eu consigo fazer mais ponto em bowl do que em qualquer outro lugar. Ah, não. Peraí. Ô, Bruno Souza. Funk. Quem fez a caracterização do índio no Lone Ranger foi o próprio Depp. Por isso que ficou tão igual ao Jack Sparrow. Eu sei, cara. Eu sei disso. Fiz um bug bizarro aqui, meu. Ah, que merda, meu. Sabe, eu tenho raiva desse manual automático, meu. Manual automático é por causa do meu gatilho. Gatilho não. Meu analógico que tá torto, tá ligado? E Scuff da vida real. Nossa, de novo, cara. Eu fui disparado do... Cara, eu fui disparado do skate. Essa é a definição do bug. Simplesmente fui disparado do skate. Sobre o Avatar, é magnetismo mesmo. Por isso que não funcionavam os instrumentos das naves naquela área. Olha só, cara. Era a magnetismo. Eu não lembro deles terem explicado isso no filme, cara. Sério mesmo, eu não lembro. Não, mas eu acho que eles não explicam, cara. E é justamente essa associação, hein. Deixa um subentengido. É. É tipo um Zemo gigante. Eles falam sim, porra, no início do filme. Eu não lembro. Nem eu. Porra. A única coisa que eu sei é que o Avatar é igual ao Pocahontas. Ah, vai ver... Vai ver é que eles falam no início do filme. Só que eu só vi uma vez o Avatar. Aí, tipo... É uma coisa que tu não presta atenção no começo, cara. É, normalmente é aquele tipo de informação que tu... De todo lado. Tem uma coisa no Avatar que eu acho muito legal, cara. Eu não sei se vocês já se deram conta. Mas em nenhum momento eles falam em que ano está se passando o momento, né. Porém, esse ano está nas informações do vídeo do soldado ali. Se tu olhar no cantinho, aqueles caracteres e tudo mais. Tem um ano que é 2055, eu acho. Ah, pode ver. Então, tipo assim, é uma coisa que eles... Que é interessante que eles não dão bola, entende? Como a gente não daria. Porque a gente está vivendo o presente. A gente falou assim, ah, 2013, não sei o que. Não, está lá. Está lá na câmera. Se tu prestar atenção, tu consegue saber que eu não é. Sim. O que eu ia fazer? Ah, tá. O carinha aqui... Perguntando por que eu não toco guitarra. Porque eu não tenho uma guitarra. Aqui. Pessoal, eu estou em Dublin, cara. Não tinha como trazer a minha guitarra. Você é rico. O novo Batman... O novo Batman vai ser o Ben Affleck? Sim. Sério? Sim. Aquele Batman com o Superman? Sim, senhor. O trilha sonoro vai ser do Aerosmith. Mas ele é o Demolidor. Ele é... Que graça... Não, não. O Batman, Ben Affleck... Pô, ele não é tão bom um ator pra ser o Batman, cara. Ah, se bem que o Batman, ele, às vezes, é meio inexpressivo, né, cara? Ele tem que ser só frio o tempo todo. I'm a Batman. Agora, pra ser o Joker, aí sim. Aí há outros 500, cara. Bem nessa. Bem nessa. Cara, mas eu gostava do Batman do Tim Burton, desculpa. Eu já achava muito zurrado. Puta que pariu. Eu curti a questão... Até eu tava falando com um cara que, tipo, acompanhava bastante os quadrinhos e tal. E ele disse que, em questão de fidelidade, os atuais são mais próximos. É. Do que o do Tim Burton. É mesmo? Sim. Só que, tipo, tem uma parada que eu não curto muito nesse Batman atual, cara. Que ele parece real demais e eu quero que ele seja mais fictício, tá ligado? Pra mim, o único personagem que pode ser real é o Spider-Man que vive em Nova York. O resto é ficção. Nossa, o Batman do George Clooney. Puta que pariu. Hum. Meu... Pra começar, eles têm que pegar um cara que tem a voz de Batman, cara. O... É. Porra, o... É verdade. O Christian Bale, cara. Pô, tem que... Tá ligado quem é o dublador do... Da série animada do Batman? Que ele é sensacional, cara. Bah. Verdade. Não fazia legão, né? E é o mesmo que dubla os jogos do Batman. Os jogos atuais. Eu não lembro o nome dele agora. Quem souber o nome dele, escreve aí nos comentários, cara. O dublador do Batman. Ô, cara, dublador do Batman não é o mesmo que dubla o... O veião aquele do Corra que a Polícia Vem Aí. Que é, né? Eu não sei. Como é que é o... Puta, como é o nome do cara, velho? Corra que a Polícia Vem Aí é o Leslie Nelson. Isso, isso. Só que eu tô falando de dublador, tipo... Ah, o dublador... É, não, eu fiz uma piada, na verdade. Óbvio que o dublador não vai ser o ator, né? Mas o cara que dubla... Tem que ter uma voz assim, né? É, o cara que dubla é uma voz do caralho. Bem foda às vezes o Ninho, essas duas coisas. Olha o Funk, o Funk aí, está jogando aqui. Estou na pedreira de novo, descendo aqui. Coitado do Neo, cara. Ficou sozinho ali. Mas isso em nada está prejudicando a minha diversão, porque eu tô jogando skate, né? O Will Smith também foi chamado para fazer o Ninho e recusou. Agora imagina... Nossa. Imagina ele como o Ninho. Caralho, velho. Que bizarro, velho. Ai, merda. Não, é que não tem... É que você... Ah, cara, depois que o filme passa, não tem mais como imaginar o cara na outra pele, velho. Não tem como. É a mesma coisa que tu imaginar... Vamos ver. Tipo, sei, é legal. Seria bacana, mas é aquela coisa. A gente não consegue mais colocar ele 100% no personagem. Sim. Eu acho assim, até analisando ambos os atores, eu acho que a fragilidade do Keanu Reeves, assim, como um cara normal, e que, sei lá, fica acordado até de madrugada como hacker e tal, fazendo as paradas, mas acho que fecha muito mais com aquela força que o Will Smith já passa naturalmente, sabe? O Will Smith, tipo, ele é um cara muito forte pra ser aquele cara que acha que não é o escolhido. Sim, sim. Que é o que acontece... Tem aquela expressão lá, né, tipo, de cachorro coitado. É só ver o... Eu sou a lenda, cara. Agora... É que assim, cara, existe uma teoria de que diz que o Neo, até no mundo real, ele não é um humano. Existe essa teoria. Aí dá pra ligar uma coisa pra outra. Como ele pode ser uma máquina também, um programa de computador, afinal, assim, existe uma teoria de que o mundo real, que eles acham que é real, é outra Matrix. que é uma Matrix. Nossa, que da hora. Tu já viu sobre essa, Leonel? Não, não, não vi. Fiquei até curioso de saber onde é que eu acho isso. Cara, dá uma... Bom, tu procura aí, cara. Teoria sobre Matrix. Aham. A teoria é de que o mundo real, o azul aquele, também é uma Matrix. Nossa. Aí... Isso explica também como o Neo consegue controlar as coisas do mundo real também, tá ligado? Sim. Nossa. Explosivamente, sim. Mas o que... O que já é contado no filme é que o Neo é só mais um escolhido, né? De mais uma geração, né? Sim, exatamente. Mais uma geração. Tanto que o Oráculo já sabia. Que o Oráculo já sabia e que ele não ia conseguir salvar o mundo e tal. Porque o bagulho se repete. Tem umas paradas que são muito sutis no filme, tá ligado? muito sutis. Que... Que eu só fui me dar conta lendo o livro Filosofia de Matrix e tal. Daí que faço toda... Toda... Toda análise, assim. E uma delas é assim. Quando o Neo tá falando com o Oráculo... Puta, que pariu, velho. Que ele não é, né? Que ele não é o escolhido. Tipo, o que você acha? Ah, eu não sou. Aí ela diz assim... Realmente... Tu tem o dom. Ela fala. Mas parece que espera por alguma coisa. Talvez uma outra vida. Aí o que acontece quando ele vira o escolhido? O agente Smith mata ele. E ele vem em outra vida como o escolhido, tá ligado? Tipo, é uma sutileza, cara. Ou seja, ela disse pra ele naquele momento tu vai morrer. E tu vai vir em outra vida. E aí tu vai vir fodão. A outra vida é a do... Não entendi. Qual outra vida ele vem? Ele ressuscita, tá ligado? Quando ele ressuscita? Quando o agente Smith mata ele, entendeu? Sim. Aquela hora que o agente Smith vem e se o agente atira nele ele morre. Daí... Ah, entendi. Ah, no 1 ainda. Eu achei que você tava falando no 3 que ele mata ele de novo. Totalmente. Não, totalmente no 1. O 1 é toda... Pra mim, assim, ó. Eu assisti o 2, o 3 e eu digo pras pessoas que apenas se tu quiser ver a conclusão da trilogia tu assistiu o 2 e o 3. Porque eu acho totalmente desnecessário os dois filmes. Eu acho eles bem... Fraquinhos? É bem fraquinhos. Bem fraco mesmo. Sim. Cara, mas como é que ele foi ressuscitado? Ah, Trinity. Não me diz que é o poder do amor. Cara... É, né? Fala a verdade, é, né? É o poder do amor. É o poder do amor. Que bosta, né? Eles podiam ter evitado isso, né, cara? É que tem... Cara, tem... Aí é que tá. Se tu pega... Cara, se tu pegar esse livro e ler tu entende todos os referenciais filosóficos, tá ligado? Sim. Filosóficos e religiosos. Tá ligado? Sim. Porque o Neo ele é o... Tem a alegoria da caverna. É o messias, né? Totalmente. Nossa. Esse aí é o principal. Pessoal, vocês que gostam de Matrix vocês que gostam de Matrix pesquisem sobre a alegoria da caverna. É. É a base do Matrix. É. É o alicerce da ideia principal do Matrix. É. Não é esse o nome, a alegoria da caverna, mas tem outro nome mais... É, não. É esse sim. É a alegoria da caverna de Platão. Caverna de Platão. Isso aí. É isso que eu quis ler. É isso aí. É esse mesmo. E... Cara, filosofia é muito legal. Bah! É muito... Filosofia é muito da hora. Todo mundo deveria estudar um pouco de filosofia, cara. Se você... Cara, se tu tem essa classe na aula, velho, vai. E presta atenção. É muito da hora. É o ato de pensar, né, cara? Filosofia é o pensamento. É o pensamento puro. Muito... Ah, filosofia é muito da hora, cara. Filosofia é muito bacana. É. Existe um filme que trata, não da caverna do Platão, mas outras teorias de filósofos, que é o Senhor das Moscas. Já viu? Dá missão. É um filme que um... Tipo, sei lá, uns 15 moleques de, sei lá, 10, 11 anos, eles viram náufragos numa ilha, tá ligado? Era um avião de escola militar, sei lá. Escola para garotos, tá ligado? Aí eles acabam náufragando numa ilha. Tipo, o avião cai. Aí só sobrevivem os moleques. Que a tripulação morre, tá ligado? Os adultos. Aí... À medida que eles vão vivendo no mato, enquanto eles não conseguem ser resgatados numa ilha deserta, como eles são crianças que não foram moldadas completamente pela sociedade ainda, eles acabam desenvolvendo o lado mais selvagem do humano. Aí é muito interessante. Mas é que assim, tem um grupo que fica mais selvagem e outro que não fica. E outro que continua assim, humano, vamos dizer assim. Aí isso aí mexe com a teoria do... Do bom selvagem e o mal selvagem. Tem um filósofo que defende a teoria do bom selvagem, que o homem nasce bom, mas é estragado pela sociedade. Sim. E a teoria do outro, que eu não me lembro agora o nome do filósofo, que diz que o homem nasce mal e a sociedade é necessária para controlar ele. É muito interessante, cara. Um deles é o Rousseau, se eu não me engano. Jean Jacques Rousseau. O outro é... Acho que é o Loki. Ah, não lembro agora. Tem que ver. É como disse um amigo meu uma vez, cara. O filósofo vai lá e diz penso, logo existo e fica famoso. Aí outro vai lá e diz existo, logo penso e fica mais famoso que ele. Só inverte as paradas. Então tem a mesma situação aí. Cara, e a teoria da Branca de Neve, pra que só tem um se eu posso ter 7? É... Saudade, filosofia ou desculpa, velho. Ai, cara. Acabou-se o desafio. Bom, acabou. Pessoal, o Neo vai ficar de fora eternamente, cara. Pelo menos nessa. A live vai... A live acabou de chegar no seu fim, pessoal. Vamos deixar ela por aqui. Eu estou ficando cansado aqui. Já é bem tarde aqui, cara. Quase 6 da manhã. Já foi que 5 da manhã. Nossa. É, quase 6 da manhã não, né? 5 e 14 aqui. Então, ficamos por aqui. A gravação das duas lives vai pro YouTube. Eu acho que eu vou separar o envio. Vou separar o GTA IV do Skate 3. Pra deixar um pouco mais prático pra quem quiser assistir. Então, amanhã vai estar lá no canal a parte do GTA IV. E depois também outro vídeo do Skate 3. Então, é isso aí. Falou pra vocês. Uma boa noite. E... Falou. Valeu pela presença aí dos outros. Até mais. Valeu, Eito. Valeu. Valeu.